Na zona rural de Porto Alegre, no extremo sul da capital, está localizada a aldeia Kaigang Kumbag. Formada por sete famílias, eles mantêm no artesanato e na alimentação a cultura Kaingang, que passa de pai para filho. E a receita de hoje é um dos preparos que está há gerações na família de Vicente e Maria. Vamos conhecer como é preparado o bolo na cinza e a carne de porco assada. E hoje nós estamos numa aldeia Kaingang, aqui em Porto Alegre, com o casal Vicente e a Maria. E são eles que vão fazer a receita de hoje. Mas a gente vai conversar um pouquinho. Vicente, me conta um pouquinho da tua história, como é que é ser um indígena hoje em dia. Não, na verdade é bem mais complicado do que antigamente, na verdade. Porque antigamente tu tinha espaço livre de trabalho, de comércio, era mais acessível, nós tinha mata, nós tinha bastante coisa. Hoje já não tem mais. Então hoje piorou porque os nossos espaços coletivos também diminuíram bastante, porque a gente tinha muita área e hoje a gente quase não tem mais. Espaço de trânsito para vendas, para comercializar tanto artesanato como outros produtos indígenas, que aí envolve várias coisas, não só artesanato, que a gente sobrevive. A gente fala material e imaterial. Então está bem complicado nessa situação. Mas a história da nossa família, principalmente a Kaungang, que é esse nome em homenagem ao meu sogro, que já é falecido, infelizmente. Esse nome vem em homenagem a ele, a aldeia aqui. Então está mais difícil do que antigamente, que nós tínhamos mais espaço. Mas estamos sobrevivendo, né? A gente tem que buscar a substância para manter a aldeia, os netos, os filhos, assim, numa união, dentro da nossa cultura, né? Está complicado, mas a gente está conseguindo sobreviver, pelo menos, né? E conseguem manter as tradições, né? Sim, a língua, a cultura nossa, né? A gente sempre manda, isso é o principal, né? Mesmo morando dentro de uma capital, né? A gente mora dentro de uma capital, com todos os preconceitos e racismo que as comunidades, os indígenas, sofrem, né? Desde o poder público até, né? A pessoa menos informada, né? A gente sofre muito com isso. Mas a gente está... A cultura é a espinha dorsal da nossa comunidade aqui, né? E essa cultura, né, Maria, vocês trazem dos ancestrais, né? Isso. Vocês vieram para cá em que época, mais ou menos? Quando eu conheci a cidade grande, eu tinha, acho que, mais ou menos de 5 a 6 anos. Quando o meu pai veio, anos 70, mais ou menos. Quando eu conheci, foi a primeira vez que eu conheci a cidade grande. E ele já trabalhava com artesanato? Já. Ele vivia só de artesanato. E aí, eles... Eu mais... O que tinha mais artesanato é de ir aí, né? Que eles... Vivia mais para as vendas, não tinha... Aldeia grande, né? Era só... Aldeia pequena daí. Então, eles produziam mais artesanato em Iraí. Daí, eu fui aprendendo com a minha mãe, com o pai, ensinava, né? E a gente saía para vender para a cidade grande, né? E continuam vendendo e produzindo esses artesanatos. Até agora, continuam fazendo meus artesanatos, né? E o filho hoje... Tem dois filhos, né, Maria? Tem dois filhos. A questão indígena em si, né? Aí depende muito da interpretação de cada ser humano, né? Tem muitas palavras que o pessoal acha que é agressivo. Na minha parte, não é. Eu acho que... A minha opinião... Acontece que a própria sociedade brasileira, se tu parar e pensar, não houve até hoje... Como é que eu poderia dizer uma palavra... Eu que não tenho estudo, né? Eu sou assim... A gente vê alguma coisa, lê alguma coisa, mas eu não tenho estudo. A população não indígena, ela não foi preparada, adequada, com o respeito para a questão cultural indígena. Essa, acho que é a história que tinha que ser contada, né? Começando dos mais velhos. O que que eu... Se tu olhar a história real da questão indígena, sempre foi agressão, né? Então, o índio foi tratado como um estorvo, né? Da sociedade, né? Como um ser incapaz, que não é, né? Que a gente não é, a gente é capaz de muita coisa. Então, nessa parte, quando falam isso, que eu me incomodo, né? Dizer que a gente é incapaz. Não, a gente é capaz, sim. Só que daí existe aquilo que eu falei. A própria sociedade, muitas vezes, ela também não quer ver isso, né? Porque a sociedade, muitas vezes, quer ver o índio americano, o índio do filme, né? Mas não quer ver a realidade do nosso povo. Então, isso é muito, como é que eu posso dizer, é muito desgastante para quem é liderança, né? Assim, que trabalha com os grupos, que nem a gente que trabalha, com uma afirmação, né? Uma afirmação política, política que eu falo, a política interna nossa, né? É estar sendo atingida por esse tipo de coisa também, né? Qual é a política nossa? A organização social nossa, né? A organização social nossa é isso. Cada família organizar o seu grupo, né? Cada cacique organizar o seu grupo. Então, isso está atingindo demais isso dentro das comunidades hoje. Então, isso é o reflexo do quê? De uma sociedade que não foi preparada para isso. Na verdade, essa sociedade nossa hoje não está preparada nem para discutir seus próprios problemas, que é, de repente, adaptar com a sociedade dos outros, né? No caso, falar da questão indígena. Então, é nessa linha que a gente pensa, né? Hoje aqui, vocês estão com quantas famílias que participam nessa aldeia? Hoje, nós temos em cinco famílias, né? Na verdade, sete famílias. A nossa família em todo seria dez, mas a gente não tem espaço suficiente para botar muita gente e a gente também não tem moradia, né? Porque não adianta eu trazer uma família minha aqui e botar morar embaixo de uma lona, né? Que daí a gente não quer que sofra. A gente sofreu até agora, a gente não quer que o pessoal sofra mais, né? Então, no momento que tiver, de repente, um aumento da área nossa, que a nossa área é muito pequena, né? A gente tem que buscar um aumento, uma ampliação da nossa área aí. E daí, claro, vem muitos parentes, muitos parentes querem vir morar com nós, mas a gente não tem espaço suficiente para pôr o pessoal, né? Não tem como dar condição, né? Não tem condições, porque não é só moradia, mas aí tu vê a questão humana, né? Tu tem que ter uma questão humana. Então, uma liderança que realmente é liderança se preocupa com a sua comunidade, ele tem que ver o lado humano de cada criança, de cada pai, de cada mãe, de cada filho. Então, isso para quem tem, e a gente que se criou dessa forma, eu fui criada dessa forma, uma liderança, ele tem que cuidar de todos, não só de si. Então, hoje, por exemplo, o que adianta eu trazer uma família aqui e não ter nenhum pedaço de lona para eles morarem embaixo? Então, nessas condições a gente não traz, né? Então, a Maria agora vai nos ensinar a fazer um prato típico da culinária caingangue, né, Maria? Que tu já aprendeu com os teus avós, bisavós, é isso? O que é que nós vamos fazer? Passando agora para os filhos, para os netos agora, né, ensinando eles. E eles aprendem como tu aprendeu ou eles têm mais resistência, não querem saber muito? Não, eles aprendem fácil, porque não é tão difícil de fazer, né, da comida típica assim da caingangue, não é tão difícil de fazer. Vamos fazer então? Vamos. Então, vamos ao prato. Agora eu vou ensinar como faz o bolo na cinza, como é que a gente prepara ele aqui. Nesse bacia aqui tem um quilo de farinha e aqui tem um litro d'água. E agora eu tenho que jogar dentro do pote, que eu não tenho a medida certa de água. Vai mexendo até ficar no ponto. É só farinha e água, não vai sal, não vai fermento, é só água e farinha só. E agora tá quase no ponto aqui, ó. Ele já não tá mais grudando nas mãos. Ó. Ele já ficou no ponto, ó. Ó. Um ponto assim. Pego aqui, eu vou aqui no fogo. Agora ele vai ficar assim, ó. Ele não fica, a folha não fica crua assim, ó. Ele fica... Isso, faço cozimento assim, ó. Tem faca aí, gente? Agora tiro outro. Agora eu levo pra mesa, esses dois. Boto assim. Né? Assim. E a segunda folha, ele vem aqui, ó. Faz aqui. Já vamos pegar essa... A massa. Boto bem no meio. E eu vou fazendo assim, ó, com as mãos. Daí eu venho com essa aqui, ó. Pra tapar ele. Assim. Outro veio aqui. E essa aqui também pra cá. Aqui. E o outro vem por cima também. Agora eu deixo ele aqui um pouquinho, até que eu vou preparar lá no fogo daí. Depois eu levo ele pra assar. Assim, abre bem. Brasa, né? Pra lado. Jogo ele aqui onde eu preparei, da cinza. Aqui. Agora eu jogo as... As brasas e a cinza junto aqui. Agora é só esperar. Daqui mais ou menos uns 45, uma hora eu já viro ele pra assar pro outro lado daí. Bom, enquanto se tá se preparando o nosso amin, né? Que é o nosso bolo da cinza, como muita gente chama. Eu vou preparar um pouco de carne, né? Como é realmente da cultura nossa, né? Que é a carne de porco, né? Pra gente depois comer com o amin. Preparado com o capen. Esse aqui é o nome desse que é capen, né? A gente pega pra pegar a carne do fogo. A gente vai botar na brasa, né? Jogada na brasa pra vocês conhecerem como é que é o processo. Esse é um processo da nossa cultura mesmo. A lenha não é com madeira, viu? Com madeira tratada. Essa forma de trabalhar com a carne original, ela não pode ser madeira tratada por causa dos venenos que põem na madeira. Então, acho que é toda uma madeira que é colhida nativa, sem nenhum tipo de veneno, tá? Até pra não contaminar a carne. Então, tem que ser a madeira realmente natural, né? Que a gente colhe do mato mesmo, pra fazer esse tipo de assado. Não dá pra fazer com qualquer madeira. Pode até fazer, mas é colhido pra ficar doente. A carne é de dois a cinco minutinhos, né? Com uma brasa boa, na verdade. Tem que ter uma brasa boa, né? Então, já dá pra tirar, ó. Esse é o nosso assado. Ele não fica nem muito assado, nem muito cru. É uma média. E fica esse queimadinho por causa da brasa, na verdade, né? Então, a nossa carne tradicional é assim feita, sem sal, sem nada. Então, vamos lá. Tá bem assadinho, ó. Não tem fermento. Não tem fermento, não tem nada, nem sal. Pega aqui, bota na bacinha, assim, ó. Tá pronto. Bem quentinho. E ficou pronto o bolo na cinza, né, Maria? Aham, ou é mi. Como é que é, Maria? É mi. A mi. E nós já vamos experimentar ele com o Vicente também. Mas antes disso, eu queria saber da Varna. A Varna é extensionista da Ematera aqui em Porto Alegre e que acompanha a família do Vicente e da Maria. Como é que é esse trabalho aqui, Varna? Bom, essa aldeia aqui, nós acompanhamos eles desde 2016, né? Desde que as famílias vieram pra cá, né? Essa área aqui, eles conquistaram, né? Na Prefeitura de Porto Alegre. Então, desde esse tempo a gente acompanha eles. O trabalho é no acesso às políticas públicas, né? Que são direcionadas pra eles, né? Tanto através dos programas da própria Ematera, programa de fomento, da própria Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, né? Então, todas essas políticas que são direcionadas pras comunidades indígenas de Porto Alegre, a gente trabalha. E eles têm aqui um diferencial, que eles estão num ambiente rural e não só num ambiente rural, mas na zona rural de Porto Alegre, né? E também essa comunidade é engajada, né? Através das lideranças, através do Vicente, pela preservação e manutenção, né? Dessa zona rural, que é importante pra eles, né? Que permite, né? O acesso ainda a recursos naturais, pra eles trabalharem o artesanato, né? Que é a principal fonte de renda. E a gente apoia também, né? Essas atividades, né? Da manutenção da cultura deles, que é super importante, né? As atividades culturais são muito importantes pros povos indígenas, né? Sim. Então, vamos degustar, agora vamos experimentar o... Vamos experimentar agora. E antes a gente não usava faca, né? Agora a gente tá usando. A gente sobe só a mão. Assim. Assim, assim. Vamos experimentar, então. Pode provar aí. Posso pegar, Maria? Um pedacinho, Varna, por favor. Sim, pode. Para fazer tudo. Vocês não passam. Teœlamam sua voz. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom.